De acordo com o enunciado, a deformação do pneu A é menor que a deformação do pneu B. Assim, a pressão no pneu A é maior que a pressão do pneu B. Ainda é informado que as massas de ar comprimido são diretamente proporcionais aos volumes. Como a largura do pneu A é menor que a do pneu B, o volume de A é menor que o volume de B. Portanto, a massa de A é menor que a de B, o que está expresso na letra B.